Fala, Belter! Eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet. Eu tenho ciúmes, eu quero você só pra mim. Não, pode seguir os outros também, mas cola aqui comigo, porque aqui é o Revolução Vocal. Eu ajudo cantores a desenvolver o máximo potencial da sua voz sem ficar perdendo tempo com métodos que não funcionam. E hoje eu vou fazer um react de duas performances da Alicia Keys no Rock in Rio. Tá bem recente. Eu escolhi Girl on Fire in No One, que é na sequência que ela fez, né? E vou aproveitar essas performances dela pra falar de técnica vocal, falar de belt, que vocês gostam tanto. Então, vem comigo! Vamos começar já de uma vez, né? Porque, cara, sem enrolação, não. Eu sei que vocês querem conteúdo. Ah! Não é preciso falar isso. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve agora. Ativa o sininho pra você receber a notificação de que tem vídeo novo. Se inscreve na lista VIP também pra você receber no seu e-mail conteúdo exclusivo sobre o belt e técnica vocal. E me segue nas outras redes sociais, porque cada uma tem uma coisa diferente, tá bom? Sem mais delongas, vamos pra o react. Girl on Fire, primeiro, ó. Bonita essa música, né? Bonita essa música, né? E aí Pansada Não E aí 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 Pausa Essa última nota aí foi caindo um pouquinho, né? A afinação foi caindo um pouquinho. É o seguinte O belting da Lisha Keys é um pouquinho nazão Um pouquinho azim, né? Fica meio banho Ela até mostra bastante a arcada superior Que ajuda a abrir a hora faringe Os pilares da faringe lá atrás A boca dentro, né? Mas ela parece que não levanta muito o palato mole, né? Porque o palato mole fica baixo Aí o som fica muito Fica hipernasal E aí isso dificulta um pouquinho o belting Tanto é que ela tem uma mania de cantar com o queixo pra cima É um sinal de que A prega vocal não tá conseguindo alongar Só pela ação do cricotireoide Então ela tá compensando com a musculatura extrínseca da laringe Nossa! Como eu estou Fisiologicamente técnico hoje Mas é É isso que tá acontecendo Tecnicamente na voz dela Ou numa voz quando tá acontecendo isso A região que ela canta A textura que ela canta É um belting assim É ali, né? Si, dó Dó quatro, né? Nomenclatura brasileira Dó sustenido Então já é agudo pra belting Peito não chega ali Então com certeza ela tá de belting mesmo Mas às vezes ela dá uns Uns berrelt Vamos ver se ela vai dar berrelt aqui Vamos ver o agudo agora Ah, ficou bonito Alquente pra cima Imagina cantar na frente desse tangente Nossa, parece um sol Ela é muito boa, compositora, né? Tinha, é lindo Eu adoro Todo mundo cantando Ai, é lindo Ela é tão bonita Uma carinha simpática A nota longa não tá ficando afilhadinha, né? Ó, já descolocou ali É, tá pesado o Delson, né? Pra segurar O cabelo dela tá lembrando a Sandra de Sá Tá pesado o belt, Alisha Força, vai chegar até o final Uou Ah, já passou a prova da música Vou continuar, tá? Essa música é... Ela vai subindo E ó, ainda tem M Espera chegar lá Eu comento Pausa Esse... Tá um pouquinho na garganta Podia ficar mais... Dá pra ver a diferença A ressonância mais alta e mais leve no fechamento Uou 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 Nooo Ela fez... Ela fez nooo na nota aguda Porque o espaço aqui já não tava indo mais A prega vocal já tava precisando de alongar Então eu fiz uma ajuda de espaço ali pra... Dá uma salvada Aquela arente tava muito alta E na hora que ela desce Fica... Me... As coisas tão meio que na garganta Descolocou um pouquinho a voz, né? Mesmo assim tá bonito Não façam isso em casa Não façam isso na igreja Façam bonito Treine pra fazer com a técnica perfeita Viu? Dá aquela cansada assim Tem que recuperar Tá vendo uns... Pausa Tá vendo uns drives Involuntária ali Porque tá... A prega vocal tá tenso Vamos seguir Não afina Isso, ae Mexeu da clé Quando descoloca É um problema Agora foi Final Dá um pouquinho a gutural Não sei se ela recupera não O que é isso gente? Mostrando só o peito dela É porque a voz tá de peito né Não achei graça Tá vindo Deixa eu amasar Olha, melhorou ali É, não vai pagar assim É, não vai pagar assim Eu estaria gritando lá Desse jeito Eu estaria, nossa Dando tudo de si Tá bom, muito bem Bom, timbre lindo Músicas maravilhosas A técnica poderia ser um pouquinho melhor Então você não repita igualzinho Ela faz em casa Treina pra você fazer melhor Porque ela é milionária já Você ainda não é milionário Quando você for milionário Aí você decide O que você quer fazer da sua vida E tal Mas É bom Que bom que a gente pôde aprender um pouquinho com a lixa aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ativa o sininho Se inscreva na lista VIP Pra receber no seu e-mail Conteúdo exclusivo sobre Belting Tecnical Se inscreva também nas minhas outras redes sociais Um beijo Obrigado por ter ficado até aqui comigo E até mais Tchau 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 Tchau